Desejo esta música para você em 2022. Só levanta e vai. Confia no processo. Só levanta e vai, é meu conselho de irmão. E eu vou cantar tudo aquilo que acredito. Sentimento que ecoa para além do teu ouvido. Falo de espírito, meu canto é lírico. Senti tua emoção tocar teu perispírito. Falo de fé, pois sem ela nada seremos. Falo de amor, pois só assim me sinto pleno. Falo do bem, pois só assim apago o mal. Somos o sol e brilhamos no temporal. E nós caímos pra aprender como se anda. E nós desistimos pra aprender como se ama. Andamos na porta-bando. Quando estou fraco, show o corte. E essa vida ainda falha. Então reage, vai pra cima e reage. E nunca é tarde, meu irmão. Nunca é tarde pra se levantar, pra recomeçar. Pra confiar, pra acreditar, pra ter esperança. Dentro do ringue é você contra o mesmo. É sempre, a luta maior é sempre com nós mesmas. Com nós mesmos. Depois da tempestade, vem a bonança. Dê sempre o seu melhor. Coragem, força, não temas. Deus é contigo. Humildade sempre. A soberba precede a ruína. Levanta e vai. Um novo dia está adiante. Só depende de você. Só brilha pra todos. Se hoje ele é todo seu. Só brilha pra todos. Pra pobre, pra rico, pra todo mundo. Nós somos responsáveis pela nossa história. Levanta e sai. Um dia já nasceu. Só brilha pra todos. Mas hoje ele é todo seu. É todo nosso. Só o bicho. Vamos lá. Gostaram da música? Achei tão inspirador. Deixa eu fechar aqui. Não, não quero mais barulho. Pera. E aí, vocês gostaram da música? O que vocês acharam? Eu achei bastante inspiracional. Estou aqui para inspirar você a ter um 2022 diferente. Mas você só vai ter um 2022 diferente se você tiver atitudes diferentes, né? Então, comece agora a preparar, a aplanar o caminho para que o seu 2022 seja de fato diferente. Vamos irradiar alegria. Vamos irradiar coisa boa. As dificuldades vêm para todo mundo. E quando a gente está passando por dificuldades, a gente tem que entender que tudo faz parte de um grande processo, né? Não tem como você ser, chegar no topo sem passar pelas etapas, né? Então, é só a gente pensar, por exemplo, num grande executivo de uma multinacional. Ele não chegou já naquele cargo, né? Ele foi galgando passo a passo, até para que ele fosse uma vantagem, né? Então, isso é muito importante. Eu quis, de fato, fazer você se sentir melhor, fazer você se sentir motivada a conquistar. Porque você tudo pode, né? Porque ele te fortalece. E eu quero colocar, sabe? Incentivar. Eu estou aqui para motivar você a ir além. A entender que você pode fazer mais, que você pode ir além, que você pode andar mais uma légua. E eu quero andar mais uma légua junto com você. Quero estar junto com você. Eu quero aplaudir o seu sucesso. Eu quero que essa música te inspire. Eu quero que você saia desse ano com a certeza de que 2022 será muito melhor. Será um ano onde você vai realizar os seus sonhos. Onde você vai ser muito feliz. Onde você vai ser uma pessoa próspera. Onde você vai ser uma pessoa com bem-estar. Bem consigo mesma. Onde você vai passar. Você vai ser mentor de outras pessoas também. Você vai ajudar ao próximo. Você vai usar as suas habilidades para a comunidade. Você vai ser um bom profissional. Com excelência, com maestria em qualquer área que você atuar. Eu estou aqui para falar isso para você. Porque eu confio no seu potencial. Porque um dia eu precisei também acreditar em mim. Um dia eu precisei também falar essas palavras para mim mesma. Porque se eu não acreditasse em mim mesma, quem acreditaria? Eu quero que você comece a acreditar em você. Porque eu acredito em você. Dê o primeiro passo para a sua mudança. Tá bom? Dê um like nesse vídeo também. Se inscreva no canal. Estou te esperando no ano de 2022. Quero criar muita coisa. Quero que vocês me falem também. Qual tipo de conteúdo que vocês querem ver aqui. Nas redes sociais eu vou falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero compartilhar com vocês. Tá bom? É isso aí. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.